São 7 horas e 36 minutos, o Notícias da Massa está de volta para atualizar os números do novo coronavírus no Paraná. Hoje o Estado teve confirmadas 7 mortes e 136 casos a mais do que ontem. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado esclareceu que os números divulgados diariamente não representam necessariamente que o aumento de casos ocorreu nas últimas 24 horas. Todas as mortes de pacientes confirmadas hoje, por exemplo, ocorreram antes do dia 19. Eram 3 mulheres e 4 homens, todos moradores de cidades do interior. O Paraná já soma 2.656 casos de contaminação pelo novo coronavírus. E tem outros 983 que estão em investigação. 140 pessoas morreram da Covid-19 no Estado, incluindo 3 pacientes de fora. 51 cidades já registraram mortes pela doença. E 191 tem pelo menos um caso confirmado. Entre as que tem mais pessoas infectadas estão Curitiba com 677 casos, Londrina com 175, Cascavel com 166, Maringá tem 96, Paranavaí está com 80 casos, Foz do Iguaçu 77. Em seguida, vem São José dos Pinhais com 53, Campo Mourão com 48, Pinhais tem 47. E Ponta Grossa, 44 casos. Do total de infectados aqui, há 40 pessoas que não moram no Paraná.